Java por amor ou C-Sharp por dinheiro? Essa foi a pergunta aí do Thiago Silva. Olá, jovem tranquilão, espero que esteja bem. Queria compartilhar algo que surgiu recentemente. Uma vaga para o programador C-Sharp apareceu e estou me sentindo individido em relação a isso. Minha verdadeira paixão e foco tem sido em desenvolvimento Java Web, né? E é essa área que tenho buscado oportunidades. Embora reconheça que a vaga C-Sharp pode ser uma boa oportunidade, sinto que minha experiência e interesses estão mais alinhados com Java Web, né? Estou um pouco desanimado com essa divergência. Gostaria de ouvir sua opinião sobre como lidar com essa situação. Você acha que devo considerar a vaga de C-Sharp, apesar da minha preferência por Java Web? Ou seria melhor focar meus esforços em encontrar uma oportunidade que se alinha mais diretamente com minha experiência e objetivos? Faz uma live ou um vídeo comentando sobre. Atenciosamente, Thiago Silva. Então, valeu, Thiago Silva, pela sua dúvida, né? Vamos pensar um pouquinho. Convido você. Esse vídeo é minha opinião. E você dá a sua opinião aí nos comentários também para a gente ajudar o nosso zagueiro, Thiago Silva. Valeu, Thiago Silva. Mano, o que eu acho disso aí? Mano, eu acho que assim, né? Que eu não sei. Você não deu mais detalhes se você está trabalhando no momento, se não está, se está só estudando, né? Então, eu vou assumir aqui que você não esteja trabalhando no momento, né? Se você não está trabalhando no momento e você conseguiu uma vaga de C-Sharp, eu iria. Tá certo, porque é para faturar, né? Não apenas o dinheiro que você vai faturar, mas também a experiência que você vai colocar no seu currículo. Mas principalmente a grana. Se você está parado aí, de repente, né? Tem várias variáveis. De repente, isso aí é um trabalho presencial, um trabalho remoto. Vamos ignorar tudo isso. Vamos pensar apenas que você está só estudando e surgiu essa oportunidade de uma outra linguagem para você trabalhar e fazer dinheiro com isso. Eu faria dinheiro com isso, faria experiência e tentaria continuar procurando um emprego de Java. É aquela coisa que você não precisa escolher. Você pode seguir os dois caminhos. Você não está fazendo nada mesmo. Pelo menos você vai trabalhar lá. Vai ganhar alguma coisa, né? E aí, com esse dinheiro que você ganha, você pode até investir na sua formação, uma certificação em Java, alguma coisa que vai te ajudar a conseguir um emprego de Java no futuro. Pode até investir no seu inglês, né? No primeiro link fixado aqui, nós temos a English Bay, que é uma escola de inglês onde você pode estudar de graça. Você pode começar estudando de graça, aprendendo inglês lá. E depois você se inscreve nos grupos lá que eles têm, né? De conversação para você praticar o seu inglês. Nesses grupos você tem que pagar R$ 49,90 por mês e você pode conversar com pessoas em inglês todos os dias, tá certo? Uma ótima oportunidade. Tanto para você, que não sei se você não sabe inglês ainda, quanto para quem já souber e não estiver usando no dia a dia para você não deixar o inglês enferrujado. Então acesse agora mesmo o English Bay com o cupom JOVEMTRANQUILÃO. Você tem ainda 10% de desconto. O R$ 49,90 já é barato. Você não vai ter 10% de desconto. Pô, fica baratinho. E se você quiser assinar outros serviços e outros planos lá também com esse cupom, você consegue 10% de desconto, né? Porque aí você tendo o inglês e tendo a habilidade de programação, você voa longe. Você pode pro exterior, né? Dessa vida aí que você trabalha remoto, começa a trabalhar 11 horas da manhã. Se não acompanhar nos vídeos aí, tá aí no ar a Java na Gringa, que é uma série. Eu já tô no outro emprego, já é o segundo emprego do exterior desse ano. Uma empresa que também segue esse horário aí americano. Começa 11 horas. Então não precisa acordar cedo. E nunca vão te chamar pra ir lá fazer cultura, né? Porque é remoto. E às vezes você trabalha uma hora menos também. Começa 11 horas e para às 19. Porque não tem uma hora de abuso. Então não perca tempo, mano. Aprende o inglês pra você poder vir também pra esse lado de cá. Que o mercado internacional aí é maravilhoso, né? Melhor coisa que o que eu falo. Eu acho que trabalhar pra fora é muito atraente, porque você ganha mais e tal. A mesma pessoa só pra ganhar menos, mano. Só de você não ter acordar cedo pra ir trabalhar uma hora menos. E ainda nunca poder ser híbrido dessa porra. Você sempre 100% remoto. Tá perfeito, cara. É isso aí que é a vida, né? Então no seu cenário, eu pegaria essa vaga e ia ganhar experiência aí. Tenta ganhar experiência aí. Tenta fazer seus projetinhos. Tenta entregar as coisas que você precisa entregar, né? Então é pra você ter essa vivência. Você também não falou muito sobre a sua experiência. Mas vamos supor, se você não tem experiência nenhuma, é melhor você ter seis meses de experiência C Sharp pra você no futuro concorrer a uma vaga de Java do que não ter nenhuma, né? O Java Web que você falou, imagino que seja aquele Java de JSF, JSP, né? Struts, né? Seria esse Java Full Stack. Não sei se é o Java moderno aí, que é de back-end, né? Mas em qualquer um dos casos, o C Sharp tem uma sintaxe, a linguagem é bem parecida com o Java, né? As ferramentas da Microsoft, elas ganham das ferramentas do Java porque elas são pagas. Hoje nem podemos dizer isso, né? Tem muita coisa grátis do .NET. Mas .NET de ferramentas, elas são melhores de mexer do que o Java. Então, você vai focar e desenvolver essa parte de raciocínio lógico, de programação. Você pode usar até uma SQL, de repente, um JavaScript, alguma coisa assim, que você reaproveita no Java, né? Isso é um ponto também. Por mais que, além do C Sharp ser bem parecido com o Java, na estrutura ali e tal, né? Os padrões não. Os padrões do C Sharp são bem diferentes. O nome que eles colocam, ela coloca underline, coloca no maiúsculo. Os nomes meio esquisitos. Eu acho até bem feio. Eu acho o Java mais bonito. Mas, tirando isso aí, a estrutura do C Sharp, o paradigma de orientação de gestos, são coisas semelhantes. Mas, para além disso, você tem as coisas como o SQL, como, de repente, um JavaScript, um HTML, que pode ser que você use também, que vão ser conhecimentos que você vai reaproveitar se você for para esse Java Web Full Stack, né? Então, eu não pensaria duas vezes. Eu tentaria aí nessa vaga de C Sharp, tentaria de Java também, né? E não ficaria preso a isso para o futuro, né? Claro que, conforme, quanto mais você mergulha no mundo ali, de uma linguagem, quanto mais experiência você tem, mais amarrado a ela você fica, né? Porque você vai adquirindo, não só a experiência da linguagem, mas de todas as ferramentas, os atalhos, você vai tendo uma experiência que ela é, ela vai te amarrando, né? Mas isso não é uma coisa que vai acontecer em seis meses, um ano, tá certo? É uma coisa que foi que nem eu, que eu estou 17 anos como programador Java. Nem que eu quiser eu saio do Java, por quê? Se eu for fazer qualquer outro tipo de trabalho em outras linguagens, eu tenho que aprender de novo. Hoje eu consigo no Java e eu tiro meus 10K. Se eu for com outra linguagem, eu vou ter que começar lá de baixo, tirando 3, 5, 7K, tá certo? E quando muito, tá ligado? Porque você sendo sendo uma tecnologia, uma plataforma, em outra tecnologia, você vai ser júnior, talvez pleno, né? Eu senti isso quando eu fui programar em Node.js, né? Partilha salarial de 10K, vamos dizer, do sênior. E eu fui para o emprego júnior, que era angular em Node.js, angular no front-end, e o back-end em Node.js, território JavaScript total, e me pagavam 3 mil reais naquela oportunidade. Por quê? Porque era remoto, na época os jogos eram tudo presencial. presencial, eu falei, foda-se, eu vou com outra tecnologia agora, que é remoto, mas aí eu tenho que trilhar de novo esse caminho. Eu não começo de baixo, eu não começo do zero lá. Quando eu comecei no Java, eu ganhava 250 reais, equivalente a mil reais hoje. Comecei dos 3K, que hoje vai dar uns 5, 6 mil, você pode ir para a inflação, né? Isso cinco anos para trás. É inflação, bobo, hein? Dever é uma forma de apostar em short quanto dinheiro, né? Se tem inflação e você está devendo, pode crer que uma hora a inflação vai superar a sua dívida, ou você vai pagar valor negativo, né? É difícil, mas se você parar para pensar em raciocinar sobre isso, você vai ver que isso faz sentido. Se cada vez o dinheiro vale menos, a melhor coisa que você pode fazer é dívida, porque aí você gasta mais hoje para pagar menos no futuro, né? Mas independente disso, você transicionar, se você fica muito tempo de uma linguagem para outra, você vai acabar tendo essa perda. E como a gente vai gastando mais conforme a gente aumenta de salário, você fica preso. Eu hoje, eu sou javeiro, eu só posso ser javeiro. Qualquer outra coisa que eu vou fazer, eu vou pagar menos. E se o que eu ganho já é difícil eu pagar minhas contas, tem que ficar fazendo vídeo aqui, fazendo um monte de coisa, me virando para poder conseguir uns troquinhos. Imagina se eu posso ser júnior em outra linguagem, né? Aí ia ser foda, tá ligado? Então, mas no curto prazo, você não vai sentir isso, né? Se você ficar seis meses, um aninho ali, até dois anos que você fique trabalhando com o Sechark, você não vai precisar deixar de lado esse sonho do Java, né? E aí é aquela história, tira dinheiro do Sechark e investe no Java, tira uma certificação da Oracle, né? Faz algum curso, algumas coisas assim, e vai sempre se candidatando a vagas, né? Faça exercícios, treine. Porque aí você está ganhando dinheiro, está ganhando experiência, sabe? Então, eu acho que é um caminho melhor, a menos que você esteja folgado também. Se você estiver folgado, sossegado, não estiver precisando de dinheiro agora, aí não. Aí eu diria para você só, estuda o Java, espera a sua vez, procura um bom emprego, um emprego remoto, tá ligado? Para você trabalhar na sua casa, sossegado, sem muito estresse, né? Agora, se você está com pressa, está querendo ganhar a grana, está querendo evoluir, aceita o que tiver aí e vai fazendo, que é mais ou menos o que eu tenho feito aí na minha carreira, tá ligado? Eu tenho boa exigência, né? Quando eu trabalhar presencial, minha única exigência é que fosse perto de casa, né? Então, eu só levava em conta isso, era o local mais perto de casa que ele me dava e o salário era o que dava para ganhar. Claro que eu não ia trabalhar perto de casa para ganhar mil contos também, mas assim, dado que era a programação, o Java pagava a faixa salarial ali, eu ia preferir estar perto de casa porque ele para longe ganhando. Hoje em dia é o remoto, né? Eu prefiro ganhar, no caso, 3 mil no remoto, que é 10 mil no presencial com o Java. Então, tem esses limites, mas de uma maneira ou de outra você está exposto no mercado, você está trabalhando, acaba te ajudando mais, né? Então, escolha o seu caminho, veja o que você quer fazer, conheça o seu momento de vida, né? e embrenhe por ele, né? Mas eu, eu iria para o Seixar, para que eu já fazia alguma. O importante é pôr um dinheirinho no bolso. Está ligado? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? No próximo vídeo, eu vou falar sobre, vamos ver, vou pegar um tema aqui, tem vários temas legais que a galera sugeriu. Nunca sou chamado para entrevistas. O que fazer? Então, esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo aí, que está nesse card. clica aqui, né? Acesse meu curso, cursojoventranquilão.online, para você aprender a ter uma boa carreira na TI. E nesse vídeo aqui, eu vou te contar, não conheço o chamado para entrevistas, o que fazer? Eu, nisso aí, graças a Deus, eu sou uma autoridade. E o que não falta para mim aí, é entrevista. O pessoal está sempre chamando para entrevista, para processo, né? Conseguir passar é outra coisa. Trabalhar, no segundo ano de fora, é outra coisa. Mas essa parte, eu vou fazer entrevista comigo mesmo. Então, chega mais aqui no card, que eu vou te ensinar, beleza? Então, vamos continuar essa conversa sem fim lá.